O canal Educa Chico Também em nome da GIZ, além de representar a GIZ, eu também estou substituindo o nosso colega Bernd Betlewski, que é ele que foi convidado, mas ele está viajando. Então, é um prazer estar com vocês aqui. Quando eu li o tema do seminário hoje, eu fiquei muito feliz e muito contente, porque é uma temática que me interessa muito. E essa temática, inclusive, já é uma temática que a cooperação alemã, tanto a cooperação técnica e a financeira também, já vem desenvolvendo essa parceria com o governo brasileiro, em forma do MMA e suas instituições de implementação, ICMBio e IBAMA também. E eu queria fazer uma pequena retrospectiva, que, na verdade, essa temática foi começada a ser trabalhada em cooperação depois da ECO em 92, no Rio de Janeiro. Então, começou, pelo que eu me lembro, com um projeto na Mata Atlântica, chamado Doces Matas, que era um lindo projeto, pequeno projeto, que trabalhou com três unidades de conservação, um parque nacional, que era o Parque Nacional do Caparaó, administrado naquela época ainda pelo IBAMA, o Parque Estadual do Rio Doce, administrado pelo Instituto Estadual de Florestas, Minas Gerais, e uma RPPN, chamada Mata do Sossego, administrada por uma ONG, chamada Fundação Biodiversas. Então, quando a gente começou a trabalhar nesse projeto, a questão era a gestão participativa de unidades de conservação, quer dizer, essa nova abordagem das unidades de produção integral, mesmo assim, se abrirem para o seu entorno, incluírem o seu entorno na gestão da unidade de conservação. Então, a gente foi trabalhando nessa área e chegamos também no ponto que a gente viu que, para gerir as UCs, era necessário ter um plano de manejo também mais enxutos, mais voltados, a gestão mesmo da unidade, incluindo o entorno também em relação aos conflitos que sempre tem no entorno de unidades de proteção integral também. E, a partir desses planos de manejo mais enxutos, também chegamos a uma outra temática, que era o planejamento estratégico. Não adianta você ter um plano voltado à gestão se você não tem um planejamento, como o Roberto também acabou de falar. E, por essa temática também, chegamos depois e vemos que, bem, para ter um planejamento estratégico também, a gente tem que ver como é que a instituição, tanto naquela época o IBAMA, como também o IEF, principalmente esses dois, como eles trabalhavam essa questão da gestão de suas UCs. Bem, então, eu acho que esse projeto foi um, como ele só trabalhou só, entre aspas, só trabalhou em três ou seis, foi um pequeno laboratório de ensaios que depois foram transferidos em outras escalas e em outros ambientes. antes de mencionar eles, também queria dizer que essas experiências também foram também muito internalizadas nos seis projetos da cooperação financeira na Mata Atlântica, em seis estados diferentes da Mata Atlântica. Mas, pela cooperação técnica, isso também foi levado depois em parceria com os outros atores, por âmbito da Amazônia, no âmbito do programa ARPA, corredores ecológicos e também, a partir de 2008, o que a gente chama hoje de linha temática 1, que é fomenta áreas protegidas e manejo sustentável, que a gente está, inclusive, encerrando esse ano a segunda fase, que vai ser, agora em dezembro, vai encerrar essa segunda fase desse projeto de cooperação técnica, mas também já tem os seus desdobramentos em novos projetos, tipo o LifeWeb e outros projetos. Então, é uma temática, eu acho que é muito interessante e é um prazer estar aqui com vocês hoje, vou tentar participar o máximo possível e queria parabenizar o ICMB, o IP também, pela feliz iniciativa aqui e desejo um bom trabalho a todos nós. Muito obrigado. Obrigada.